Só Jesus é quem nos salva Só Jesus morreu por nós Pra livrar e nos levar ao Pai de amor Por isso não irei julgar Ironizar a forma que o meu irmão busca a Deus Sempre que eu vejo falar que um amigo agora está Com a vida entregue às mãos do Criador É mais um servo a orar Eternizar Fico feliz Sinto o poder Ser feliz É ter o amor de Deus Ser feliz É amar e não julgar Ser feliz É não sentir superior Ser feliz Com Jesus pra nos amar Ser feliz É felicidade sempre Ser feliz É orar e confiar Ser feliz É sentir que sou capaz Ser feliz é confiar em Deus Sempre que eu vejo falar que um amigo agora está Com a vida entregue às mãos do Criador É mais um servo a orar Eternizar Fico feliz Fico feliz Fico feliz Sinto o poder Ser feliz É ter o amor de Deus 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 Com Jesus pra nos amar É confiar em Deus É confiar em Deus É confiar em Deus Oh, 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 oh Amém.